Música Música E olha só o que o Matocazo faz Música 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 Vamos ao kill! Vai tentar o triple! Triple kill pro Machu Kaze! Tá lá! Tá lá, porra! O ultimate do Shiny já foi gasto, vem se aproximando o Milo, suprimindo mais uma vez aqui o Shiny. Tenta iniciado, silenciado, vários jogadores em NTZ, o ultimate do Byron foi utilizado, já caí dois jogadores, só foi na sequência, neutralizado agora o End, cai o Shiny também, mudando o Machu Kaze é grande, neutralizado o Shiny, enquanto isso o triple kill do Machu Kaze! O Machu Kaze vai colecionando a parte... E aí... 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 E olha só no meio do caminho que o Taz já fez pro Clash. Tira uma Taz da vida sózinho, quase eliminação. Abriu o ultimate! Vai ter a visão! Acertou o primeiro! Pistoro! Vai tentar! Será que ainda tem o proponente? E aí... E aí... O Matsu Kaze zaiber garante o abate! A LULU também gastou o ultimate! Eles tentam de divisão da Tog, o Maina pode cair na sequência! Engraizado o Foglan, eliminado o Mailon! Boa aproximação, ultimate do GAMB acaba perdendo a eliminação, o taika na sequência! Engraizado o Bet, double kill nas mãos, acorde o absolute! A luta continua, Dumbledore para o Matsukaze Afastado dois vezes da Trissana, Apen vai rumo ao objetivo, rumo à torre O Matsukaze foi protegido e tá brilhando Carregou, conseguiu os abates Apen vence a luta, destrói a Trissana Olha o ultimate do Tai, pega justamente o picão Ele utiliza as nossas pernas, tenta ir em eliminação em cima do Tai A luta vai acontecer na backline, ninguém consegue eliminar o Matsukaze Vai caindo um após o outro do time da INTZ Eliminado o Baila na sequência, neutralizado, mas não é o suficiente Vai ter tantas eliminações, Double Kill nas mãos do Matsukaze Só sobrou o Gini que faz aqui um Double Kill Mas ainda assim, vai pra cima, é Triple Eita Kill Matsukaze